E assim passamos mais uma semana de pandemia e de CPI da Covid. Foi um descalabro para o governo, mas o presidente da república acha que está tudo bem. Ou, quando se irrita, desconta na imprensa. Durante a semana, fatos apareceram. Por exemplo, essa estranha negociação para a compra da vacina indiana Covaxin. Tudo o que foi feito não correspondeu ao procedimento. Fugiu do protocolo e agora tem muito para explicar. Por outro lado, caiu o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Sades. Crivado de acusações de negociações irregulares em favor de madeireiros na Amazônia. Foi-se o homem que queria passar a boiada. Mas a boiada ainda não parou de passar. E as terras indígenas estão sob ameaça do Congresso Nacional. E assim vai. Durante a semana, ficamos sabendo, por certas opiniões, que o que causa contágio é o lockdown. E não a circulação e a aglomeração. Tem um pouco de ironia nisso que eu estou dizendo. Mas, de certo modo, foi o que literalmente se falou. As pesquisas de opinião em relação às eleições de 2022 não são muito favoráveis ao presidente da República. E isso também, certamente, o irrita. O clima é de confronto, de conflito, de tensão. E será entregue, a quem dê direito, um super pedido de impeachment do presidente. Supra partidário. E aí? O que vai acontecer? O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, aliado do governo, diz que não há qualquer clima para impeachment. Mas a questão do clima, ela se constrói com fatos e com manifestações. As ruas voltaram, como se diz, a roncar. Ainda que a estratégia possa ser considerada duvidosa, porque cria aglomerações. A verdade, portanto, é que o momento é de profunda polarização, de conflitos, de muitos confrontos. E não se vê luz no fim do túnel. O período eleitoral, pelo jeito, já começou até mesmo com campanha aberta. E isso pode dar problema na justiça eleitoral. Só que, em uns, as coisas pegam, em outros, não. No Supremo Tribunal Federal, os processos contra Lula, que passaram pelas mãos de Sérgio Moro, foram anulados. Jomar Mendes estendeu a suspensão de Moro a todos os processos envolvendo Lula. E aí, a conta está zerada. Alguns olham e perguntam, mas e como fica? O passado não fica. Como se diz, é bola para frente. Só que o jogo não tem realmente se desenvolvido. É um jogo truncado, mastigado, esmigalhado, com muitas faltas. O que mais tem é falta. A vacinação avança, lentamente. Mas avança. E essa é a melhor notícia. Essa é a grande notícia. Precisa avançar mais. A China já vacinou, já aplicou um bilhão de doses. Vacinou cinco Brasis, por assim dizer. E quanto mais vacina, mais resultados colhe. É claro que também precisa dizer o seguinte, que só vacinar não basta, porque a vacina leva um tempo para proteger e precisa das duas doses. Então, pode acontecer reinfecção entre uma dose e outra, ou quando tomada a primeira dose e não alcançado ainda o tempo necessário à proteção. Alguns países erraram na estratégia e, por isso, mesmo vacinando, tiveram um aumento de contágio. O jogo continua. Ele é triste. Ele é difícil. Ele é complicado. Seria realmente interessante unir forças. Como sempre, é um velho recado. E, mais do que isso, seria preciso apostar muito em transparência e deixar de lado a politicalia e os sofismas. Mas a voiada ainda não parou de passar. E as terras indígenas estão sob ameaça do Congresso Nacional.